O REINO HUMANO CONTRA O DIVINO Continuando a saga de Judas Iscariotes, no capítulo 400 de Maria Valtorta, em Beté, Jesus está com Joana de Cusa, que fala sobre um dano causado e provocado por Judas Iscariotes, junto a Cláudia, amiga de Joana. Joana vai levando Jesus pela longa avenida que atravessa o jardim e se dirige para os roseirais que descem e sobem pelos declives e aclives, que formam as propriedades floridas da discípula. Joana, em cujas mãos podem se ver seus anéis, limpa com elas aqueles restos sobre a cadeira e diz, senta-te, mestre, eu preciso falar-te por muito tempo. Jesus se assenta e Matias se põe a correr para cá e para lá, sobre a grama miúda, para tomar a fresca da tarde, e vai se afastando com gritos e pulos de alegria. Matias é uma criança que foi adotada por Joana, que Jesus levou para ela. E ele fala, Joana, eu estou aqui para ouvir-te. Não dizes nada? Pergunta Jesus depois de algum tempo de silêncio e deixa de ficar observando o menino, a fim de olhar para sua discípula, que está de pé diante dele, séria e silenciosa. Sim, mestre, mas é muito difícil. E acho que só ouvir já faz sofrer. Fala com simplicidade e confiança, Joana. Joana se deixa escorregar um pouco sobre a grama e meio sentada sobre os seus calcanhares, ficando mais abaixo em relação a Jesus, que está sentado em sua cadeira, em uma postura séria e rígida, distante dali como um homem que estivesse a muitos metros de distância e diante de muitos obstáculos, mais perto como Deus e como amigo, pela bondade do seu olhar e do seu sorriso. E olha e fica olhando para ele, Joana, neste crepúsculo suave de uma tarde de maio. Por fim, ela fala, Meu Senhor, antes de falar, eu preciso fazer-te uma pergunta, saber o que pensas e compreender se eu sempre me enganei no modo de compreender as suas palavras. Eu sou mulher, uma mulher tola. Talvez eu estivesse sonhando e só agora é que eu estou sabendo realmente das coisas, as coisas como tu as disseste, como as preparastes, como as queres em teu reino. Talvez Cusa tenha razão e eu não. Cusa te censurou? Pergunta Jesus. Sim e não. Meu Senhor, somente ele me disse com o direito de marido que, se for como os últimos fatos o fazem pensar, eu devo deixar-te e não ser mais sua discípula, porque ele, autodignatário de Herodes, não pode permitir que sua mulher conspire contra Herodes. E quando foi que foste conspiradora, Joana? Quem é que está pensando em fazer mal a Herodes? O seu pobre trono tão sujo é menos do que esta cadeira entre os rozerais? Eu aqui me assento, mas lá não me sentaria. Que Herodes procure ficar tranquilo a respeito disso. Nem o trono de Herodes, nem mesmo de César, desperta o meu desejo. Não são esses os meus tronos, nem esses os meus reinos. Oh, sim, Senhor! Bendito sejas Tu quanta paz Tu me estás dando dizendo isso. Há dias que venho sofrendo por causa disso, Mestre meu, santo e divino, o meu caro Mestre, o meu Mestre de sempre, como eu Te entendi, como eu Te vi, Te amei, como eu criei em Ti, tão alto, tão acima da terra, tão, tão divino ao meu Senhor e Rei Celeste. E Joana, tendo segurado a mão de Jesus, beija respeitosamente as costas dela e fica de joelhos em adoração. Mas afinal, o que te aconteceu? Alguma coisa que eu não sei? Capaz de perturbar-te assim? Capaz de ofuscar em Ti a limpidez da minha figura moral e espiritual? Fala! O quê? Mestre, as fumaças do erro, da soberba, da avidez, da obstinação, levantaram-se, como de umas crateras fedorentas e te ofuscaram no conceito de alguns, de algumas, e estavam já tentando fazer o mesmo comigo. Mas eu sou a Tua, Joana, a Tua graça, ó Deus, e não me teria perdido, pelo menos assim espero, sabendo quanto Deus é bom. Mas quem não é mais do que um embrião de alma que luta para formar-se, pode até morrer por uma decepção? Mas quem não é mais do que alguém que, de um mar de lama perturbado por correntes violentas, tenta chegar até a praia, ao porto, purificar-se, conhecer outros lugares de paz e justiça, bem pode ser dominado pelo cansaço, ao perder a confiança naquela praia, nesses lugares, e deixar-se levar pelas correntes, pela lama. E eu, por causa dessa ruína das almas, para as quais peço a Tua luz, me condoía, me torturava. As almas que nós formamos para a luz eterna, não nos são ainda mais queridas do que os corpos que nós damos à luz terrena. Agora eu compreendo a diferença entre ser mães de uma carne e ser mães de uma alma. Chora-se por um filhinho nosso que morre, mas é apenas a nossa dor. Por um espírito que procuramos criar na Tua luz e que morre, sofremos, mas não por nós somente, mas por Ti, com Deus. Porque a nossa dor pela morte espiritual de uma alma, é também uma dor para Ti, uma dor infinita de Deus. Não sei se eu me explico bem, mestre. Oh, muito bem. Mas conta com ordem, se queres que eu te console. Sim, mestre. Tu mandaste Simão, Zelotes e Judas de Querióte a Betânia, não é verdade? Por causa daquela menina hebreia que as romanas te deram e tu mandaste para Nique. Sim, e então? Então, ela quis instaurar suas boas patroas e Simão e Judas a acompanharam até a fortaleza Antônia. Estás sabendo disso? Sim, e então? Mestre, eu te devo dar um desgosto. Tu próprio não és mais do que um rei do espírito. Não pensas em reinos terrestres? Certo que não, Joana. Como podes ainda ficar duvidando disso? Mestre, para recuperar a alegria de ver-te divino, só divino, mas a Ti, justamente porque és assim, eu devo dar-te um desgosto. Mestre, o seu Judas de Iscariotes não te entende, nem entende a quem te respeita como a um sábio, como a um grande filósofo, como a virtude sobre a terra, mas que só por isso te admira e se diz tua protetora. É estranho que algumas das pagãs compreendam o que um apóstolo não compreende depois de estar contigo há tanto tempo, mestre. É que o amor humano cega a humanidade dele. Tu o desculpas, mas ele te prejudica, mestre. Enquanto Simão estava falando com Plautina, Lídia e Valéria, Judas ficou falando com Cláudia, em teu nome, como teu embaixador. Queria arrancar dela promessas para uma restauração do reino de Israel. Cláudia lhe fez muitas perguntas e ele falou muitas coisas. Certamente ele está pensando que já está nos limiares da realização do seu louco sonho. Quase naquele ponto, em um sonho vai se tornando realidade. Mestre, Cláudia desprezou aquela ideia. Ela é filha de Roma, tem um império no sangue. Queres que ela, logo ela, filha dos Cláudios, vá contra Roma? Ela recebeu um choque tão grande que chegou a duvidar de ti e da santidade da tua doutrina. Ela ainda não pode ter uma ideia nem compreender a santidade da tua origem, mas ela chegará a convencer-se, porque nela há boa vontade. Lá chegará quando tiver certeza a respeito de ti. Por enquanto, tu lhe pareces como um rebelde, usurpador, ambicioso, falso. Plautina e as outras têm procurado dar-lhe firmeza, mas ela quer uma resposta dada direta por ti. Diz-lhe que não tema. Jesus disse, Diz-lhe que não tema. Eu sou o rei dos reis. Eu sou quem os cria e os julga. Mas não terei eu um trono na terra, a não ser o de cordeiro imolado antes e depois triunfante no céu. Faz-lhe a saber disso logo. Sim, mestre, irei fazê-lo pessoalmente, antes que deixe em Jerusalém, porque Cláudia está tão indignada que não vai ficar mais na Fortaleza Antônia, para não ver mais os inimigos de Roma. Diz ela. Quem foi que te disse isso? Plautina e Lídia, elas vieram e Cusa estava presente e depois ele me apresentou este dilema. Ou tu és o Messias ou ela te abandona para sempre. Ela apresentou um dilema. Ou tu és o Messias ou ela te abandona para sempre. Jesus tem no rosto um sorriso cansado e empalidece de tristeza diante do que lhe conta Joana e diz, Cusa não vem aqui. Amanhã é sábado, amanhã é sábado e ele estará aqui, mestre. E eu lhe darei a certeza, não tenhas medo. Ninguém tenha medo, nem Cusa, por causa do seu posto na corte, nem Herodes, por causa dos eventuais disurpações, nem Cláudia, por seu amor a Roma, nem tu, pelo medo de te terem enganado ou de poderes ser separada. Ninguém tema nada. Só eu devo temer e sofrer. Mestre, eu não teria querido te dar este desgosto, mas calar-me, teria sido um engano. Mestre, como irás agir com Judas, eu tenho medo das reações dele. Tenho medo por causa de ti, sempre por causa de ti. Com a verdade, fazendo compreender que eu sei e que eu desaprovo o seu ato e a sua teimosia. Ele vai odiar-me, pois compreenderá que tu o estás sabendo por meio de mim. Tu sofres com isso, Joana? O teu ódio me faz sofrer, mas o dele não. Eu sou mulher, mas sou mais viril do que ele ao teu serviço. Eu te sirvo, porque te amo, e não para receber honrarias de ti. Se amanhã eu, por causa de ti, perdesse riquezas, o amor do esposo e até a liberdade e a vida, eu te amaria ainda mais, porque nesse caso, eu não teria senão a ti para amar e para amar-me. Diz Joana, em um ímpeto, pondo-se de pé. Jesus também se levanta e diz que sejas bendita, Joana. Por esta tua palavra, fica em paz. Nem o ódio, nem o amor do Judas podem alterar o que está escrito no céu. Minha missão será cumprida, como foi decidido. Não tenhas remorso nunca. Que sejas tranquila, como o pequeno Matias que depois de ter trabalhado para fazer uma casa, que segundo ele era muito bela, conforme a sua fantasia de criança, adormeceu com a fronte sob pétalas de rosas e sorrindo, pensa que está sobre rosas. Pois bela é a vida, pois somos, quando somos inocentes. Também eu sorrio, mesmo quando minha vida humana não tem flores, mas só pétalas soltas já murchas. Contudo, no céu terei todas as rosas dos que se salvam. Vem, a noite está chegando, daqui a pouco não poderemos ver mais o caminho. Joana procura tomar o menino nos braços e segue. Então, Jesus, mais uma vez, sofrendo por oposição humana dos interesses humanos de Judas, atrapalhando a fé de pessoas que acreditam em Jesus espiritual e não um Jesus humano. Esse é o reino humano contra o divino. Tchau, Agora vou ler o Judas quando ele é descoberto. Os apóstolos estão todos presentes. Não sei como se deu o encontro de Jesus com Judas. Em aparência foi no melhor dos mundos, pois não noto severidade nem alterações nas fisionomias. E Judas está desembaraçado e alegre como se nada houvesse acontecido. Ele está todo cheio de gentileza, até com os servos mais humildes, coisa que nunca foi muito fácil para ele e até desaparece totalmente quando ele está inquieto. À frente de Jesus, ao qual serve de proteção contra o sol, que ainda está iluminando a fachada ocidental, estão todos estendidos sobre cordas e varas, como um baldaquim. Estão todos os servos e jardineiros de Beté. Jesus está falando com o Cusa um pouco à parte. Não sei o que ele está dizendo, porque eles falam em voz baixa. Os apóstolos discretos foram reunir-se em um canto. As discípulas caladas, respeitosas, também estão observando e Joana tem um involuntário sorriso. Um pouco irônico em sua tristeza e parece estar ficando com dó do seu esposo quando o Cusa levantando a voz no fim deste coloco exclama. O meu débito de reconhecimento é tão grande que, de modo algum, jamais poderei desobrigar-me dele. Por isso eu te entrego o que eu tenho de mais querido, a minha Joana. Mas deves compreender o meu prudente amor para com ela, a indignação de Herodes, sua legítima defesa. Eles iriam querer vingar-se sobre os nossos bens, sobre a nossa força. Está bem, Jesus disse, mas lembra-se de trocar os bens eternos por uma breve honra humana. É trocar a primogenitura por um prato de lentilhas. Aí Jesus diz para ele que ele não tem que se preocupar com essas coisas materiais que ele preocupa. Mas lembra-se de que trocar os bens eternos por uma breve honra humana é como trocar a primogenitura por um prato de lentilhas. E muito pior ainda, disse Jesus. E as palavras foram ouvidas por todos, o que ele disse. Judas Iscariote sente nelas um sabor especial. Muda de cor e de fisionomia, lançando olhar de espanto e de indignação para Joana. Posso perceber que até agora Jesus não tinha ainda falado de tudo o que aconteceu e que somente agora é que Judas esteja sentindo a primeira suspeita de que o seu jogo tenha sido descoberto. Jesus se vira para Joana dizendo-lhe, está bem, agora vamos contentar a boa discípula. Eu falarei aos teus servos antes de partir como havias desejado. Eu vos exorto, diz ele, a vigiar, a fim de que não vos aconteça como aconteceu no Éden. Que se insinue entre vós a serpente da mentira, da calúnia, do pecado, e vos morda no coração, separando-vos de Deus. Vigiai, ficai firmes na fé, não vos agiteis, não cometais atos de incredulidade. Isso poderia acontecer porque o maldito entrará, procurará entrar por toda parte, como já entrou em muitos lugares, para destruir a obra de Deus. E desde quando ele entra nos lugares, o sutil, o astuto, o incansável, hiperscruta, escuta esse baba e tenta seduzir, o mal ainda é pouco. Nada ninguém pode impedi-lo de o fazer. Ele o fez no paraíso terrestre, mas o mal maior é deixá-lo ficar onde está, sem expulsá-lo. O inimigo, que não se expulsa, acaba tornando-se dono do lugar, pois nele se instala e nele constrói as suas defesas e arma seus ataques. Dá-lhe logo caça. Ponde-o em fuga, usando a arma da fé, da caridade e da esperança no Senhor. Mal sumo, o maior dos males, é, pois, quando ele não só é deixado vivendo sem ser perturbado entre os homens, mas quando se deixa que ele penetre do exterior no interior, e se deixa que ele faça o seu ninho no coração do homem. Ó, então! Não vendo pela primeira e última vez outras vezes, são os que apenas trocam algumas palavras para perguntar qual o caminho certo, ou para pedir um punhadinho de sal ou isca para acender o fogo, ou a faca para preparar as carnes. Se tivesse sido assim o conhecimento do Cristo nesses corações que agora e amanhã, mais ainda, e sempre mais expulsam o Cristo para dar lugar a Satanás, ainda se poderia ter compaixão deles. Porque não conhecem o Cristo, mas ai daqueles que me conhecem, por quem eu sou realmente, que com minha palavra e meu amor foram nutridos, e que agora me expulsam, acolhendo a Satanás, que os seduz com mentiras, promessas de triunfos humanos, cuja realidade será a condenação eterna. Vós, vós que sois humildes, e não viveis sonhando com tronos e coroas materiais e terrenas, vós que não procurais as glórias apenas terrenas e humanas, mas a paz e o triunfo de Deus, o seu reino de glória espiritual, o seu amor à vida eterna, e somente isso, não os imiteis nunca. Vigiai, vigiai, conservai puros das corrupções deste mundo, fortes contra as insinuações do inimigo, contra as ameaças, contra tudo o que vir contra vós, humanamente. Judas, que compreendeu que Jesus já sabe de alguma coisa, tornou-se uma máscara terrosa de bilis. Seus olhos lampejam com maldade sobre o mestre e sobre Joana. Ele se retira, escapando por detrás dos companheiros, como se quisesse apoiar-se ao muro. Na verdade, ele assim faz, para não ser visto em seu desapontamento. Jesus prossegue depois de uma breve interrupção, feita por ele, como para separar a primeira parte do assunto da segunda parte, e ele diz. Houve um tempo em que o israelita Nabote tinha uma vinha perto do palácio real de Acabe, rei de Samaria. Era uma vinha recebida de seus pais, por isso muito querida por seu coração, quase sagrada para ele, porque era herança que o pai lhe tinha deixado. Depois de a ter, por sua vez, herdado do pai dele, e este também do seu, e assim por diante, gerações de parentes haviam suado naquela vinha, para a fazerem ficar cada vez mais florida e bonita. Nabote a amava muito, e Acabe lhe disse, Cede-me a tua vinha, que está perto da minha casa, e por isso me servirá para fazer dela uma horta para mim e para os que estão comigo. Em troca eu te darei uma vinha melhor, ou dinheiro, se o preferires. Mas Nabote respondeu-lhe, Desagrada-me, não fazer os teus gostos, ó rei, mas não posso contentar-te. Aquela vinha eu recebi como herança de meus pais, e para mim é sagrada. Deus me livre de dar-te a herança dos meus pais. Meditemos nessa resposta. Ela é muito pouco meditada, e por muito poucas pessoas em Israel. Os outros, a maior parte, aqueles de quem eu falei antes, inclinados a expulsar o Cristo para darem acolhida a Satanás, não levam em muita consideração a herança dos seus pais, e sim o terem muito dinheiro, ou então honras e a segurança de não serem suplantados com facilidade, e aceitam qualquer proposta, cedendo a herança dos seus pais. Assim, a ideia do Messias, sendo que ela é, em verdade, como foi revelada aos santos de Israel, e que se agrada haveria de ser considerada, em seus menores detalhes, não esbanjada, não alterada, não rebaixada por limitações humanas. Quantos, quão numerosos são os que trocam a luminosa ideia messiânica, toda santa espiritual, por um fantoche da realeza humana, agitado como um espantalho, como um prejuízo e uma blasfêmia, contra as autoridades e contra a verdade. Eu, a misericórdia, não chego a maldizer esses tais com as tremendas maldições de Moisés contra os transgressores da lei. Mas atrás da misericórdia vem a justiça, que cada um se lembre disso. Eu, por minha conta, lembro a esses. E se entre os presentes houver algum, que ele receba de bom coração esta advertência. Eu lhes recordo outras palavras de Moisés, ditas àqueles que queriam ser mais do que aquilo que Deus estabelecera para eles. Disse Moisés a Coré, Datã e Abirão, que se diziam santos como Moisés e Arão e se rebelavam para serem somente filhos de Levi no meio do povo de Israel. Amanhã o Senhor fará conhecer quem é que lhe pertence e fará que se aproximem deles os santos, e aqueles que ele estiver escolhido se aproximem dele. Ponde fogo em vosso turíbulo e sobre o fogo ponde incenso. Vos bons israelitas, bons israelitas, conheceis qual foi a resposta de Deus àqueles que queriam exaltar-se um pouco demais, esquecendo-se de que só Deus é quem sabe determinar os postos para os seus filhos e escolhe sempre com justiça, até o ponto justo. Também eu devo dizer, há alguns que querem se exaltar um pouco demais e serão punidos de tal modo que os bons compreenderão que eles blasfemaram contra o Senhor. Aqueles que trocam a ideia messiânica, como a revelou o Altíssimo, pela pobre ideia deles, pesada, limitada, vingativa, não são eles, por acaso, semelhantes àqueles que queriam julgar o santo que estava em Moisés e Arão? Aqueles que, além de atingirem o seu escopo, a realização de sua pobre ideia, ainda querem tomar iniciativas por si próprios, com soberba dizendo que elas são mais justas do que as de Deus. Não vos parece que estejam querendo exaltar-se demais esses que querem tirar, por exemplo, o Papa do seu trono? E da estipe de Levi passar para o de Arão ilegalmente? Que querem tirar o Papa do seu posto? É o que está acontecendo hoje, atualmente? Então Jesus está dizendo a mesma coisa aqui. Alguns na igreja estão querendo se exaltar um pouco demais, se achando mais santos do que o próprio escolhido de Deus. Aqueles que sonham como pobre rei de Israel e o preferem ao rei dos reis espiritual, aqueles cujas pupilas eles tornaram doentes pela soberba e pela ambição e que, através delas, vêm deformadas as verdades eternas escritas nos livros santos e aos quais a febre de uma humanidade cheia de concupiscência faz que fiquem incompreensíveis as palavras claríssimas da verdade revelada. Não são, talvez, eles que trocam por um nada sem valor a herança de toda estipe, a mais sagrada das heranças? Mas se eles assim fazem, eu não trocarei a herança do pai e dos pais e morrerei fiel a esta promessa, que vive desde quando houve necessidade de redimir. A esta obediência que vem de sempre, porque eu nunca decepcionei ao meu pai, nunca o decepcionarei por temor de uma morte, por mais horrível que ela seja. Procurem os inimigos, os falsos testemunhos que quiserem, fingem ter zelo e práticas perfeitas, isso não mostrará, não mudará o seu delito, nem a minha santidade. Mas aquele e aqueles que, sendo seus cúmplices, depois de terem sido seus corruptores, crerem que poderão estender a mão sobre o que é meu, sobre a minha igreja, encontrarão os cães e os abutres pastando sobre o sangue deles, o corpo deles sobre a terra, e os demônios pastando sobre o sacrílico espírito deles, sacrílico e descida no inferno. É isso que ele fala dos fariseus, dos que vão matá-lo. Isto eu vos disse, para que o fiquei sabendo, para que cada um saiba, e para que quem é mau possa arrepender-se, enquanto ainda o pode fazer, imitando Acabe, e para que quem é bom não fique perturbado na hora das trevas. Ó filhos de Betera, Deus, o Deus de Israel esteja sempre convosco, e a redenção faça descer suas orvalhadas sobre um campo limpo, a fim de que se abram nele todas as sementes espalhadas em vossos corações pelo Mestre que vos amou até a morte. Então, a palavra do Senhor nos mostra claramente este reino humano, os desejos humanos de honrarias, não muda muito o que nós estamos vivendo neste tempo. Muitas pessoas querem aparecer santas aos olhos do mundo, e não aos olhos de Deus. Fiquem atentos. Há um reino humano contra o reino espiritual e divino. Amém? Amém. 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 Amém.